Umidade relativa do ar abaixo de 40%, frio, amplitude térmica, que é a diferença entre máxima e mínima do dia, que pode passar dos 20 graus, queimadas por toda a cidade. Ambiente propício para o desenvolvimento de doenças respiratórias. E nessa época do ano, pessoas que têm doenças crônicas sofrem muito. Por exemplo, eu que tenho rinite. E para chamar sua atenção, vou fazer uma entrevista diferente. Rodrigo, quais são os sintomas que você tem durante todo o ano? Nessa época do ano, eu sinto o nariz coçar muito, eu sinto os olhos coçarem também, aqui começa a inchar, entope o nariz com frequência, é horrível. E nessa época, isso piora? Ah, piora demais. Esses sintomas aparecem com mais frequência, com maior gravidade. Então, eu procuro deixar o ambiente bastante limpo, procuro evitar passar por situações perto de queimada, porque senão é muito difícil. Realmente, isso ocorre com frequência. E a primeira pergunta que surge é, por que nessa época aumentam esses sintomas? Para sanar essa dúvida, o médico pneumologista explica as condições que propiciam esse aumento de patologias. Durante agora, essa época do outono e inverno, o ar fica mais frio e seco. Então, essas condições acabam irritando as vias aéreas e facilitam a penetração dos vírus e bactérias que vão trazer as infecções respiratórias. O especialista explica que as crianças ficaram mais suscetíveis às formas graves das doenças respiratórias por conta do isolamento da época da pandemia. As crianças especificamente recolhidas não tiveram contato com os vírus do nosso dia a dia, os vírus do resfriado, da gripe. Então, não tendo esse contato, ela não fabricou a melhor vacina que existe, que são os anticorpos naturais. Você pega o resfriadozinho, a gripe, a criança pega, cria anticorpos e os quadros vão ficando cada vez mais leves. Então, isso sempre ocorreu no outono e inverno. Agora, desde o ano passado e para cá, os vírus ficaram circulando e as crianças afastadas. Quando as crianças voltaram o ano passado para as escolas, as infecções vieram mais fortes, mais agressivas. Um ponto importante é que as pessoas que tenham rinite e asma devem procurar o médico para o tratamento preventivo. E outro, o profissional orienta que as pessoas coloquem bacias com água pela casa e toalhas molhadas nas janelas, mas cuidado com o uso indevido dos umidificadores. Imagina que você deixe o umidificador no quarto a noite toda. Isso não deve acontecer. Por quê? Os umidificadores devem ficar ligados à noite, quando você for no seu quarto. Você dá para uma sete da noite, você liga o umidificador por duas, três horas. Uma sete, oito, até umas dez horas. Quando você for dormir, o quarto já tem uma excelente umidade. Desliga o umidificador e durma sem umidificador. Ele já umidificou o ar, porque o excesso de umidade também é prejudicial pelo surgimento de fungos e outras infecções. Como as queimadas podem agredir ainda mais as vias aéreas, outro ponto é a conscientização de não colocar fogo de maneira alguma. Assim, se consegue passar melhor pelo período de seca, que promete ser histórico.